Agora nós vamos aprender a técnica para obter a matriz inversa de uma matriz de ordem maior que 2, ordem 3, 4 e assim por diante. Amiguinho, é um processo um pouquinho trabalhoso, mas é só prestar atenção que você vai entender passo a passo. Também não é um assunto que seja extremamente usado pelo vestibular. Cai pouco, porém é importante saber fazer, não é verdade? Bom, amiguinho, considere a matriz abaixo, para que a matriz A obtenha a matriz inversa de A. Vamos lá, então? Primeiro passo, como antes, é calcular o determinante, porque se ele for igual a zero, ela nem vai possuir inversa, né, amiguinho? Então o primeiro passo é o det de A. Duplica as duas primeiras colunas aqui, ó. 2, 1 e 3, menos 1, 2 e 1, não é verdade? Vamos calcular o det de A aqui, amiguinho. Det de A igual a 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, menos 1 vezes 3 vezes 3, que é menos 9, zero, não vou botar. Agora para cá troca o sinal, deu zero também. 3 vezes 2 dá 6, aí você coloca menos 6. 2 vezes 1, vezes menos 1, dá menos 2, você coloca mais 2. Certo, amiguinho? 8 mais 2, 10, menos 9, menos 6, menos 15. 10 menos 5, menos 15 é menos 5. Então, o determinante de A, né, ele vale menos 5. O que isso significa? Que a matriz admite inversa, certo? Então nós podemos seguir o roteiro para encontrar ele. Bom, primeiro passo para a obtenção dessa matriz inversa, essa de ordem 3 aí, é montar a matriz dos cofatores, ou matriz cofatorada. Essa matriz é chamada de A linha. Ah, professor, como é que é isso, professor? Então, agora eu vou te ensinar a achar esses cofatores. São 9. Cada elemento possui um cofator. Tem que encontrar todos. Cada cofator A e J é igual a menos 1 elevado na I mais J, vezes o D e J. Ah, não entendi nada, professor. Vou explicar. D e J, o nome desse pedacinho aqui, ó, é menor complementar. Eu vou ensinar para você como é que encontra cada um dos cofatores. Fica tranquilo, não é o fim do mundo, tá? Ó, deixa eu apagar essa parte aqui que eu vou precisar, tá, amiguinho? Então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Eu quero encontrar o primeiro cofator, o cofator A1, 1. Então eu começo na fórmula. Vai ser menos 1 elevado na 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. E menos 1 elevado ao quadrado, quando o expoente é par, fica positivo, né? Dá 1 positivo, ok, amiguinho? Vezes, olha só, o menor complementar é o determinante que obtém-se retirando a linha I e a coluna J da matriz. Ah, não entendi nada, pessoal. É o A1, 1. Não é isso que eu estou fazendo? Então eu retiro da matriz a linha I e retiro a coluna I. Eu uso o que sobra. 2, 3, 1 e 2. É só tirar a linha I e a coluna I daquela matriz. Ó, 2, 3, 1 e 2. Aqui, ó. 2, 3, 1 e 2. Vamos calcular, então? O cofator A11 vai ser menos 1 ao quadrado, que é 1 positivo. Nem preciso mais colocar, vezes, né? Quanto que dá esse determinante aí, amiguinho? 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 3. 1 vezes 1. Que é quanto? 1. Encontrei o primeiro cofator. Eu preciso encontrar todos os 9. Vai dar trabalho, né, amiguinho? Mas vamos lá. Agora eu quero o cofator, que isso já está encontrado, o cofator A12. Vamos com outra cor aqui para não confundir. O A12 vai ser menos 1 elevado a 1 mais 2, né? É a fórmula. Menos 1 elevado a 1 mais 2. Vezes o determinante que se obtém retirando o quê, amiguinho? Quem que eu vou retirar agora? Eu vou retirar a linha 1 e a coluna 2. Eu vou retirar a linha 1 e a coluna 2. O que sobra? 1, 3, 3, 2. É isso que eu tenho que fazer. Aqui, 1, 3, 3, 2. Fazer esse determinantezinho. Quanto é que é menos 1 elevado ao cubo, amiguinho? Quando o expoente é ímpar, fica menos 1, né? Então, o A12 vai ser menos 1, que multiplica 2 menos 9, né? Mais 2 menos 9, dá quanto? Menos 7. E menos 1 vezes menos 7 é 7. Eu acabei de encontrar o meu segundo cofator, o cofator A12, certo? Então, agora, aqui do ladinho, nós vamos fazer o cofator A13, que é com outra cor agora, né? Ó, A13. Então, como é que fica? Menos 1 elevado a 1 mais 3, vezes o determinante que se obtém. Retirando o quê, amiguinho? A linha 1 e a coluna 3. Agora, eu tenho que retirar a linha 1. Olha só. Eu tenho que retirar a linha 1 e a coluna 3. É isso que eu tenho que tirar da matriz. O que sobrou ali? 1, 2, 3 e 1. É isso que eu uso, tá? 1, 2. Olha lá, ó. 3 e 1, certo? Vamos ver quanto é que dá, o cofator A13. Ficou menos 1 elevado na quarta. Quando o expoente é par, fica positivo. Então, fica 1 positivo. Vezes 1 menos 6. Menos 5, né? Quanto que ele vale? Menos 5. Certo, amiguinho? Agora que eu já fiz o cofator A11, A12 e A13, eu já vou começar a montar essa matriz aqui, ó. A matriz A linha, a matriz cofatorada, a matriz dos cofatores. Olha como é que é o jeitão dela já, ó. A linha é igual. Vamos lá. Quanto que deu o cofator A11? Deu 1. Então, aqui vem 1, ó. O A12, deu 7. 1, 2 aqui, ó. Linha 1, coluna 2. É aqui do lado, ó. 7. Quanto que deu o cofator A13? Menos 5. É aqui que ele vem. Certo? O que eu tenho que fazer agora, professor? O cofator A21, o A22 e o A23. Então, agora eu vou continuar a minha sequência com os próximos 3 cofatores. Então, vamos lá, amiguinho. O cofator A21. Vamos lá? Ó. A21 vai ser menos 1 elevado na 2 mais 1. Vez o determinante que se obtém. Tirando quem? A linha 2, que é essa. E a coluna 1, que é essa. Eu tenho que tirar isso aqui. Sobra menos 1 e 0, 1 e 2. É isso que eu tenho que colocar ali, ó. Menos 1, 0, 1 e 2. Certo, amiguinho? Então, como é que fica o A21? Bom, fica menos 1 elevado ao cubo. Quando é ímpar, fica negativo. Então, menos 1 vezes... Menos 1 vezes 2 dá menos 2. Menos 2 menos 0 é menos 2. Quanto que dá isso? 2. Certo? Então, o cofator A21 vai no 2. Cofator A22. Aqui embaixo, hein? Vamos lá. A22 vai ser menos 1 elevado na 2 mais 2, vezes o determinante que se obtém. Tirando o que, amiguinho? A linha 2 e a coluna 2. Linha 2, coluna 2. 2, 0, 3 e 2 é o que sobra. Vamos lá? 2. Tem que ter um cuidado muito grande aqui, tá? Quanto que vai valer? Menos 1 elevado na 4, amiguinho. O expoente é par, fica positivo. 1. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 0. 1 vezes 4. Que é quanto? 4. Com o fator A23. Vamos lá? A23. Vai ser o quê? Menos 1 elevado na 2 mais 3, vezes o determinante que obtém-se, tirando a linha 2 e a coluna 3. Vamos tirar, amiguinho? Linha 2, coluna 3. Tirei. O que sobrou? 2, menos 1, 3 e 1. Olha lá. 2, menos 1, 3 e 1. Menos 1 elevado na 5ª potência dá menos 1, porque é ímpar, né? Então vai ficar menos 1 vezes. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes menos 1 é menos 3, mas para cá troca o sinal. Então fica 2 mais 3, que é 5. Então ficou menos 1 vezes 5, que dá quanto? Menos 5. Então, amiguinho, agora eu achei o cofator A2, 1, que deu 2. Vamos colocar ele aqui. O cofator A2, 2, que deu 4. Aqui. E o cofator A2, 3, que deu menos 5. Aqui. Agora vamos para os últimos 3, né? Uma hora tem que acabar isso aqui, não é verdade? Agora vamos encontrar o cofator A3, 1. Não é isso, amiguinho? Vamos lá. A3, 1, hein? A3, 1 vai ser, segundo a fórmula, menos 1 elevado na 3 mais 1, vezes a matriz que se obtém, tirando quem? Linha 3, que é essa. Coluna 1, que é essa. Menos 1, 0, 2 e 3. Vamos lá, amiguinho. Menos 1, 0, 2 e 3. Olha lá, menos 1 elevado na quarta potência fica 1 positivo, né? Então, 1 vezes. Menos 1 vezes 3, 2 vezes 0, né? Dá menos 3, não é isso? Resultado final, menos 3. Agora, o cofator A3, 2. Com o tempo você vai indo bem rápido aqui, tá? A3, 2. Vai ser o quê? Menos 1 elevado na 3 mais 2, vezes o determinante que se obtém, tirando quem? Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 2. 2, 0, 1 e 3. Olha lá, 2. 1 e 3. Menos 1 na quinta potência é menos 1, tá, amiguinho? Então, o A3, 2 vai ser menos 1, vezes, 2 vezes 3, que é 6. Menos 1 vezes 6 dá menos 6, tá bom? Último, amiguinho. O A3, 3. Com o fator A3, 3. Vai lá, menos 1 elevado na 3 mais 3, que multiplica o determinante que se obtém, tirando quem? Linha 3 e coluna 3. Né? Ó, linha 3, coluna 3. 2 menos 1, 1 e 2. 2 menos 1, 1 e 2. Como é que fica? O A3, 3 fica. Menos 1 na sexta potência, fica 1 positivo, né? O expoente é para. 2 vezes 2, 4. 4. Aqui troca o sinal, então 4 mais 1, 5. Então, 1 vezes 5, que é 5. Vamos colocar os últimos valores ali, amiguinho? Vamos lá. O A3, 1 deu menos 3. O A3, 2 deu menos 6. E o A3, 3 deu 5. Agora vai ser bem rápido, tá? Vamos continuar. Aqui nós temos o segundo passo, que é a obtenção da matriz adjunta. É o A com essa barrinha em cima. Matriz adjunta, fica tranquilo, tá, amiguinho? É bem fácil agora. Ela é a transposta da matriz dos cofatores. Você faz a transposta dessa aqui, amiguinho, ó. Então, vamos obter a matriz adjunta aqui do ladinho, tá? Ó, ó que tranquilidade que é de achar ela. Vamos lá. Primeira linha, 1, 7 menos 5. Passa a ser a primeira coluna, né? Segunda linha, 2, 4 menos 5. Passa a ser a segunda coluna. Terceira linha, 3, menos 6 e 5. Menos 3, menos 6 e 5. Passa a ser a terceira coluna. Essa matriz aqui, amiguinho, é a nossa querida matriz adjunta, certo? Último passo, para finalizar, dividir todos os valores dessa matriz aqui pelo determinante de A, que é o menos 5, para obter a matriz inversa. Essa é a matriz inversa. Então, olha só. Quem quer a matriz inversa, para finalizar a questão? Essa aqui, ó. 1 sobre menos 5. 7 sobre menos 5. Menos 5 sobre menos 5. Certo, amiguinho? Agora, 2 sobre menos 5. 4 sobre menos 5. E menos 5 sobre menos 5. Menos 3 sobre menos 5. Menos 6 sobre menos 5. E 5 sobre menos 5. Vamos ajeitar ela, amiguinho? Deixar ela bem bonitinha agora, né? Porque esse valor ficou menos dividido por menos, né? Então, vamos colocar aqui do lado a resposta final. Aqui, como é que ela fica de um jeito bem mais organizadinho? Porque o menos a gente deixa em cima, geralmente. Menos 1 quinto, primeiro elemento da inversa. Menos 7 quintos. E menos 5 dividido por menos 5 dá 1 positivo. Menos 2 quintos. Menos 4 quintos. Menos 5 sobre menos 5 dá 1 positivo. 3 quintos, porque menos dividido por menos dá mais. Menos 6 por menos 5 dá mais 6 quintos. E 5 dividido por menos 5 dá menos 1. Essa é a resposta final da questão. Essa é a matriz inversa daquela ali. Esse é o processo para achar a inversa de uma matriz 3 por 3. Lembrando que se eu pegar a matriz original e multiplicar por essa aqui, tem que dar a matriz identidade. Pode fazer o teste se você quiser. Então, a matriz de Vandermonde, amiguinho, é uma matriz raríssima, mas muito rara mesmo. É a chamada de matriz das potências. Observe o jeitão dela. Eu não vou nem conceituar demais. 3 na 0, 3 na 1, 3 na 2, 3 na 3. A sequência aqui de colunas tem que ser formada por potências. Sempre começando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Sempre tem que ser na sequência e na ordem. Pode ser qualquer base, mas tem que ser essas potências aqui. Na continuidade, 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, 2 na 3. Pode ser menos 1 a base, não tem problema. Menos 1 na 0, menos 1 na 1, menos 1 na 2 e menos 1 na 3. 4 na 0, 4 na 1, 4 na 2 e 4 na 3. Se um só elemento não seguir a regra, a sequência, não é matriz em Van der Mondi e o que eu vou falar não vale. Ok, amiguinho? Só se for exatamente assim, com essas potências bonitinhas. Resolvendo a matriz. 3 na 0 é 1. Observe que a primeira linha vai ser sempre 1, porque qualquer valor elevado na 0 dá 1, né, amiguinho? Menos o 0, claro, né? Tudo 1 aqui, sempre, sempre. 3 na 1 é 3, 3 ao quadrado é 9, 3 ao cubo é 27. 2, 4 e 8. Menos 1 na 0 é 1 positivo, tá? Menos 1 na 1 é menos 1. Mais 1 e menos 1. É 1, 4, 16, 64. Amiguinho, a matriz em Van der Mondi tem um processo especial para calcular o determinante. É só pegar essa linha aqui, sempre a segunda, e fazer assim, ó. Sempre o de trás menos o da frente. O de trás menos todos que tem na frente dele. 2 menos 3 que multiplica. Menos 1 menos 2 e menos 1 menos 3. Ó, o menos 1 tem o 2 aqui e o 3 antes dele, né? Menos 1 menos 2 e menos 1 menos 3. Aqui, ó. Que multiplica. 4 menos menos 1, 4 menos 2 e 4 menos 3. Então, é os de trás menos os da frente. Esse menos esse, 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 esse menos esse. Se ela for 5 por 5, 6 por 6, o processo é o mesmo. Os de trás menos os da frente. É só fazer a continha, amiguinho, e terminar a questão. Ó, 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 menos 2 dá menos 3. Menos 1 menos 3 dá menos 4. 4 menos menos 1 fica 4 mais 1 que é 5. 4 menos 2 é 2. 4 menos 3 é 1. E aí, multiplica tudo. 1 vezes 2, vezes 5, vezes 4, vezes menos 3, vezes menos 1. Isso aqui vai dar 120. Tem que ver se é positivo ou negativo. Ó, amiguinho, tem 1, 2, 3 sinais de menos, né? Quando o número de sinais negativos é ímpar, o resultado final é negativo. Então, o determinante dessa matriz vai ser menos 120. Recapitulando aí, isso é só para essa situação. Qualquer outra matriz tem que usar os processos que eu ensinei anteriormente, tá?